A palavra de vida eterna do Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 24 a 29. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos doze, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram e depois vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo no seu lado, não acreditarei. Oito dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé, põe o teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão, coloca no meu lado. Tomé respondeu, não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse, acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Querido irmão, querido irmão, hoje é dia de São Tomé, apóstolo. Ficou conhecido como o homem da dúvida. Duvidar como São Tomé, usa algumas pessoas inadequadamente. Mais importante do que a sua dúvida, foi a sua fé. Meu Senhor e meu Deus. E quantas vezes na consagração, na Santa Missa, nós também repetimos, meu Senhor e meu Deus. Daí a pergunta a respeito da vivência da palavra no dia de hoje. Superar as nossas dúvidas, fazer um ato de confiança no ensinamento da igreja, deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo que nos faz dizer, eu creio. Para viver essa palavra, podemos hoje repetir com confiança, diante de Jesus ressuscitado. do Jesus que está no meio de nós, do Jesus da Eucaristia, do Jesus da palavra, do Jesus do próximo, do Jesus em nosso meio, meu Senhor e meu Deus. É palavra de vida eterna. É palavra de vida eterna. O que é isso?